Olá, mais uma aula no ar, canal Ateliê do Miro, e aí segue para vocês mais uma obra de arte, pintura em vidro, beleza? Especialmente para decorar a sua cozinha, não é só decorativo, sim, utilitário, que são vasos utilizados para pôr biscoito, cereais, farinha, macarrão, você escolhe o que vai utilizar. E aí o vídeo que segue, você terá uma noção de como começar a preparar o vidro e fazer uma pintura sobre esse jateado que será aplicado no vidro. O uso do prime também nas tampas de metais. E a transformação da sua cozinha.